Fique acordado pro seu sonho E quando estiver dormindo Se ocupe apenas do descanso O dia que já vem se abrindo Tem lábios risonhos e olhos tortos O encanto que envolve ele O passo largo suponho Não quer trilhar caminho incerto Nem caminhar enfadonho O sonho é o mirante do universo Meu sonho quando encontra o seu Longe dos braços de morfeu Faz horizonte gargalhar É deslumbrante É sol e mar Meu sonho quando encontra o seu Longe dos braços de morfeu Faz horizonte gargalhar É deslumbrante É sol e mar Fique acordado pro seu sonho E quando estiver dormindo Se ocupe apenas do descanso O dia que já vem se abrindo Tem lábios risonho Tem lábios risonhos e olhos tortos O encanto que envolve ele O passo largo suponho Não quer trilhar caminho incerto Nem caminhar enfadonho O sonho é o mirante do universo Meu sonho é o mirante do universo Meu sonho quando encontra o seu Longe dos braços de morfeu Longe dos braços de morfeu Faz horizonte gargalhar É deslumbrante É sol e mar Longe dos braços de morfeu O sonho é o mirante do universo O sonho é o mirante do universo Meu sonho quando encontra o seu Longe dos braços de morfeu Faz horizonte gargalhar É deslumbrante É sol e mar É deslumbrante É sol e mar Longe dos braços de morfeu Longe dos braços de morfeu Muito obrigado Longe dos braços de morfeu Longe das braços de morfeu Ai dê mar